Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. O Programa Mundial das Nações Unidas contra a Fome inaugurou em Brasília um centro de excelência no combate à fome. O local vai servir para que o Brasil auxilie nações pobres, principalmente da África, Ásia e América Latina, na implantação de políticas de combate à fome. Quem nos dá mais informações sobre este assunto é Daniel Balaban, diretor do centro. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a abertura desse centro aqui em Brasília, no Brasil, já mostra o reconhecimento do mundo pelo combate à fome que o Brasil tem feito? Esse programa, na realidade, é uma iniciativa das Nações Unidas, do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, junto com o governo brasileiro. E as Nações Unidas têm verificado que o Brasil é o país do mundo onde mais pessoas têm saído da pobreza de uma forma tão rápida. Nos últimos oito anos, no Brasil, praticamente 30 milhões de pessoas deixaram este tema pobreza. E isso aconteceu devido à quantidade de programas sociais lançados pelo governo nessa época e que foram exitosos. Isso chamou a atenção das Nações Unidas, que estão colocando o Brasil como um paradigma, um exemplo a ser seguido pelos demais países em desenvolvimento. Por isso, a ideia da criação deste centro. E o que seria o principal escarro-chefe para o Brasil ter esse reconhecimento? Foi o Fome Zero? Sim, o Fome Zero é uma estratégia que tem embaixo dela várias ações. E entre essas ações, nós temos o Bolsa Família, o Programa de Alimentação Escolar, que é um programa fabuloso, que atende 47 milhões de crianças no nosso país. O Programa de Aquisição de Alimentos, que compra alimentos dos pequenos agricultores familiares, fomentando a economia local. E, principalmente, como que esses programas se interrelacionam, um depende do outro. O Bolsa Família, ele é entregue recursos para as mães para que as crianças vão para a escola. Na escola, as crianças recebem alimentação escolar. Os alimentos que compõem a alimentação escolar devem ser oriundos dos produtores familiares. Isso faz com que todos esses programas sejam interrelacionados e façam com que dinamizem a economia através dos recursos que vão para a agricultura familiar, façam com que a criança permaneça na escola e façam com que ela seja bem alimentada e a mãe receba recursos para isso. E aí, todo esse círculo virtuoso, agora, a intenção é que outros países aprendam com o Brasil, né? De que forma essa experiência deve ser passada? A ideia é que vários países tenham pedido ao Brasil um suporte para que eles possam desempenhar esses programas na região. Então, eles disseram, não, eu quero aprender a experiência brasileira, eu quero ver como que o Brasil está conseguindo fazer esses programas. Com isso, eles estão pedindo para conhecerem Loco. Então, eles vêm ao Brasil, ficam no Brasil durante duas semanas conversando com vários técnicos do governo que desempenham essas ações do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Social e Educação, no FNDE, na CONAB, na Embrapa, vários setores do governo brasileiro vão atender essas pessoas e mostrar para elas como que funciona. Depois disso, eles vão à ponta, vão visitar um município brasileiro, um ou dois municípios brasileiros, e conversarem com as pessoas que implementam esses programas na ponta, como as merendeiras, como prefeitos, como professores, como agricultores. Então, conversando com eles, eles vão verificar como que isso se dá na ponta. E aí, quando eles voltam, a gente planeja ações para que eles possam levar para esses países e nós vamos dar esse apoio para eles durante um bom tempo. Então, é a teoria, a prática e depois um auxílio na implementação. O Brasil não deixa eles na mão por aí. Não, o centro vai estar presente, apoiando esses países quando eles voltarem. Nós vamos desenvolver workshops nos países para que a gente discuta com a sociedade desses países como que eles podem implementar. Eu acho que o mais importante é que esses países não vão copiar o programa brasileiro. Eles vão se basear na experiência brasileira para desenvolverem seus próprios programas. Então, eles vão ver aquilo que é importante levar e que pode ser adaptado à sua realidade local. Bacana. E essa é uma iniciativa inédita. Existem outros escritórios como a Júnior? Não, não existem. Isso realmente é uma iniciativa inédita. É algo que é inovador no âmbito das Nações Unidas e, pela primeira vez, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas está em conjunto com o governo de um país para auxiliar outros países. Então, é uma cooperação Sul-Sul com a ajuda de um organismo internacional. É uma iniciativa pioneira. E são países, como eu disse anteriormente, principalmente da África, da Ásia, da América Latina. Quantos países devem participar? Inicialmente, nós temos previsto 18 países, mas não trabalharíamos apenas com esses 18 países, mas inicialmente com esses 18 países. Eles já estão inscritos. 14 países da África subsaariana, que é aquela África, países mais pobres. Temos três países da Ásia e aqui da América Latina nós temos o Haiti. Mas vários outros países já estão se inscrevendo, querendo participar dessa iniciativa. Agora, o escritório foi inaugurado há pouco, mas as ações já começaram? Já tiveram países que participaram? Sim, sim. Nós já tivemos países. O Haiti, uma equipe do Haiti já esteve presente aqui no Brasil, inclusive com a participação da primeira dama do Haiti. Nós já recebemos também uma missão do Timor-Leste. E agora, no início de dezembro, já está previsto uma missão de Mali, um país africano. Certo. Mas está aberto também para qualquer outro país que não esteja inicialmente? Sim, sim. É importante colocar que esse centro está aberto a qualquer oportunidade. Os países que têm interesse em receber essa cooperação técnica, eles podem se inscrever junto às embaixadas brasileiras nesses países, dizendo que têm interesse em receber esse apoio técnico do Brasil e do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. E com isso, como fica a parte da doação de alimentos? Vai ter também doação de alimentos para esses países? Sim, a doação de alimentos, ela se dá através do governo brasileiro, que ele fez uma doação, neste ano, de 710 mil toneladas de alimentos. Esses alimentos já estão chegando a vários países do mundo, através do Programa Mundial de Alimentos. E essa é uma parceria do governo brasileiro, também com o Programa Mundial de Alimentos, mas é doação de alimentos. O nosso caso do centro é cooperação técnica para que esses países desenvolvam programas, aprendam a trabalhar, fazer de uma forma bem exitosa, tenham uma agricultura familiar forte, para que eles não precisem mais receber doações de alimentos no futuro. Certo, você disse que vários órgãos brasileiros vão participar, ensinar, passar os conhecimentos, mas aqui no Brasil ele está centrado aonde? É o Ministério das Relações Exteriores que está... Sim, essa parceria é a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Mas o escritório do PMA, que é do Programa Mundial de Alimentos, ele fica situado aqui em Brasília, no escritório, aqui no Edifício Brasil 21, em Brasília. Então, e os países interessados, quiserem participar, devem procurar o... Exatamente, eles podem procurar a Agência Brasileira de Cooperação, eles podem procurar a Embaixada Brasileira nos seus países, os embaixadores serão notificados do centro, e como é uma iniciativa do governo brasileiro, junto com o Programa Mundial de Alimentos, eles estarão com todas as informações necessárias, e podem também enviar para o próprio Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, através do site. Ok, o site que é www.wfp.org. Exatamente. Ok, obrigado então pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência no Combate à Fome, inaugurado recentemente aqui em Brasília. Mais informações, vou passar novamente o site, é www.wfp.org. Para rever essa ou outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br TV NBR. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e continue com a gente.